70. 80. 100. Não sei, mas nunca mais, porque é verdade que foi minha sabena, viu? Porque, que feia aí? No barulho, isso é ruim... ...no...no barulho... ...nica mais, fala muito. Fala mais, não fala muito pouco dele, fala muito. Se não é não pra você, não é não... ...nou perfeitamente, não é um vídeo, não é um vídeo... ...não vou ter que ir, e... ...baia bairro e o euro, viu? ...nucam mai, nunca mais,hy... ...poco dele, falava mais...